Música 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 Quem não vai batalhar? Fala mesmo o número ai Quanto? Música Não gosta? China com C China com C China com S China com X Fala do seu counter E aí China O número de 28 18 18 Não peito do nada Não é Bruno Nobski não É o Mago, encosta pra cá Mago 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 Não vou conhecer Quem começa aí Mago vs China Mago começa Quem quer batalha boa Grita o que? Sangue Música Maraduxa Claro que você quiser Mata É esses caras que usa compiton Mas não sabe o que tem na mente Talvez um som Se você presta atenção um pouco do Black Presta atenção não é compiton Você tem que mais prestar atenção no hit track Talvez hat trick Mano Presta atenção no que? Presta atenção Eu vou falar de novo Presta atenção porque você tem que matar informação Porque É China com C Mano Essa é a prece China com C Preferia U com S Rimar melhor porque você é um boroca Idiota Vou te xingar de novo Arrombado Aé 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 Você fala de hack trick Por isso que eu assemelho Eu vou morrer de pé Por meu filho não viver de joelho Mas Você sabe que eu sinto até referência de Jonga Aí você sabe que minha rima aqui estronda Aí você sabe que você é um canalha Você não prefere nem um MC Você é chamada apenas batalha Você entendeu meu camarada Por isso que você não tem minha levada E é por isso que você é vacilão O cara com quatro olhos mesmo assim não passa visão É isso mesmo? Demorou então, certo? Magulho é o seguinte, o barulho é um só Barulho! Pra quem gostou das... Barulho quem gostou das rimas do Mago Barulho quem gostou das rimas do China Quem terminou? Começa! E aí vem geral, quem terminou? Começa! Vai de patina Começa! Quem sou o poeta? Demorou Aí ele falou que vai me bater Só que eu vou matar e você vai morrer É por isso mano que não vai dar pra tu O cara quer vir pra briga logo com o cara que machi de Kung Fu Mas aí não dá pra você ter uma tristeza Por isso que agora eu vou cortar sua cabeça É porque eu mando meu free Você não vai aguentar com o Bruce Lee Mas você sabe que agora você não é o MC Nem o Magi de Taijutsu, o Guijutsu, ele é o Rock Lee Mas você sabe que minha rima sobressai Você tá um patético de Portugal Caralho Você tá maluco meu chão Você tá maluco meu chão Fala aí Mata ele Mata ele Aí Mata ele Mata ele É Kung Fu Sabe que eu lembrei de Jack Chan E é por isso que eu sou cria Um Mabuga Fea de Tal Pra você me enfrentar Maldia Maldia Entendeu? É isso que você não compreendeu Jack Chan Kung Fu Sabe que não dá pra tu Ele falou que passa a visão Mano Sem vitimismo O que adianta você passar a visão Se veio com miopia É astigmatismo Não adianta de nada, irmão Essa é improvisação Você quer fazer hat trick Cita de Jong Fica esmo Cita de Jong E todos os MC Só seja você mesmo Aí Terceiro 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 Você vai batalhar com o Bruce Lee Pode ir para o Bruce Lee Sem outra personalidade Seja você mesmo Ideia própria M começa China começa Trinta segundos Terceiro round Vocês pediram Não faz barulho O que é terceiro round? Grito o quê? Sangue Aí Você fala de miopia Eu vim te informar Você nem é do sul Você não ganha de mim Nem com miopia Aí você sabe por isso Por isso Malu Você que tem demência Aí Por isso Você manda o meu free Primeiramente Você nem é MC Porque você sabe Que minha rima sobressai Que é pagar de quebrada Óculos brilhante Cordão Ganhou tudo do papai Mas aí Você sabe que agora O meu talento Eu não travo Primeiramente Mano vai arranjar o trabalho Aí você sabe Mano Então pode pá Ele se acha Trabalhador Que fica no Facebook O dia todo Com o rabo no sofá É por isso que eu falo Que MC não tem nome Eles fala isso E não põe O que sobrenome O que sobrepõe a sua rima É isso na pista Achar que trabalho Não é ser artista É isso que você Não merece MC é ser artista Fazer tudo Você pode até fazer Uma prece Eu sou artista Irmão Camarada É essa Improvisada E é por isso que eu falo Na improvisação Eu não preciso Ter DRT Pra ser ator Mas mesmo assim Quando eu sou MC Eu faço minha ação Isso mesmo Certo Dá hora esse terceiro round Vocês vão dar atenção O melhor argumento Vai votar Barulho quem gostou Das rimas do China Barulho quem gostou Das rimas do Mago Gol Barulho pro China Batera pesada Família Sem vontade